7 de setembro de 1822, uma data para se celebrar a independência do Brasil. Ideais como liberdade, igualdade e fraternidade se fizeram presentes naquele tempo. Hoje é dia de nós renovarmos o nosso compromisso com a independência e a liberdade do povo brasileiro. De nós valorizarmos a justiça, a segurança, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Esse é o nosso compromisso.